Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Orquídea Rara. Eu vim aqui hoje mostrar para vocês a floração das minhas miltonias. Olha só como elas estão lindas, eu já vou lá pertinho para vocês verem. Vim aqui, numa estiadinha que deu, porque está bem difícil até para fazer vídeo aqui. Eu estou ali com as minhas laelhas purpuratas, que eu quero filmar, também fazer um vídeo legal para mostrar para vocês, mas não está dando trego. O tempo aqui está bem difícil. Aqui eu ainda tenho uma miltonia flavense já passando a floração. Ainda tem ali umas florzinhas, mas já está passando. Tem aqui ainda um croesus florido, muito lindo. Eu tenho três tronquinhos de croesus. Sou apaixonada por eles. Lindo, 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 né? Aqui eu já tenho algumas gomesas também floridas. Tem três cachinhos aqui, mas elas ainda não estão no auge da floração. Isso tudo ali é gomesa, tá? Veio ali uns cachinhos perdidos, mas ainda tem bastante por florir. Vamos aqui então às miltonias, né? Que estão aí quase passando a floração e eu não consegui vir fazer o vídeo para vocês antes, gente. Porque é muita chuva, vocês não têm noção. Ah, Rio do Sul, para quem não mora aqui, às vezes está vendo aí nos noticiários, né? Está bem complicada a situação aqui em Santa Catarina. Muita chuva e Rio do Sul está sendo muito castigado, tá? Com as chuvas. Olha só esse tronco de miltonia, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Lindo, né? Vamos lá embaixo, tem mais um ali. Esse, essa torceira aqui, ela está espetacular. Eu coloquei, ó, notem que a árvore tem umas raízes, né? Ó, raízes bem grandona. E eu coloquei ali essa torceira em cima da raiz. Na verdade, quando eu coloquei ali não era uma torceira, né? Eram mudinhas e virou isso aqui. Porque a miltonia, ela multiplica rapidamente. Muito, muito, muito. Gente, porque não tem noção do tamanho dessa torceira. Olhando no vídeo, não parece ser tanto quanto é pessoalmente, tá? Muito lindo, muito lindo mesmo. Maravilhosa. Nossa, já está começando a chover de novo. Vamos molhar. Aqui tem mais, mais uma torceira, tá? Não abriu todas ainda. Muitas flores ainda por abrir, né? Então, ela ainda vai ficar muito mais florida. Mas, gente, eu sou apaixonada pelas miltonias, né? Na verdade, eu sou apaixonada por todas as orquídeas, né? É suspeito eu falar alguma coisa, né? Porque todas as orquídeas me encantam muito. Todas, todas, todas. Mas essas minhas torceiras de miltonia aqui, eu sou encantada por elas. Já está passando a floração, né? Eu tenho umas mais com tom de roxinho ali embaixo, ó. Mais coloridinhas. Eu tenho umas mais branquinhas. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu estou mostrando para vocês. Tem umas tonalidades um pouquinho diferentes. Não tem segredo, tá? Cultivo de miltonias. Não tem segredo. Ó, essa já é um pouquinho mais clarinha. Pouca coisa, tá? Mas é. Tá um pouquinho mais clarinha. Aqui já tem umas mais esbranquiçadas. Eu tenho umas bem alba. Deixa eu ver se ainda estão floridas. É, eu tenho umas aqui super alba. É alba mesmo. Deixa eu ver se elas ainda estão floridas. Ó, aqui ainda tem algumas, ó. Essa não tem nada de roxinho. Elas são branquinhas. Ó, branquinhas. Tem toda essa torceira desse lado aqui. É da branquinha, ó. Aí eu tenho umas bem roxas. Que, na verdade, é essa torceira mais de baixo aqui, ó. E ela ainda não floriu, tá? Elas não dão flores na mesma época. Eu não sei porquê. Mas as miltonias mais escurinhas, elas vêm sempre depois. Tá? Então, quando elas floriam, eu vou estar mostrando aí para vocês. As florzinhas já estão meio estragando, tá? Não está mais muito bonito. Porque choveu muito, gente. Essa noite mesmo foi muita chuva. E eu quase perdi aqui de estar mostrando elas para vocês. Mas ainda deu tempo, né? Deu tempo. Ó, já se inscreve aí no canal. Já deixa o seu like. Já ativa o sininho, tá? Porque eu ainda vou fazer o vídeo das laelhas purpuratas para vocês. Não fiz ainda, porque ainda tem alguns botõezinhos para abrir, né? E eu quero que todas elas estejam abertas. Para me estar mostrando porque elas têm tonalidades diferentes e tal. Então, eu acho que é legal esperar mais um pouquinho. Aqui já tem alguma chuvinha de ouro, ó. Começando a abrir. Ali tem mais algumas. Vai ter muitas, tá? Aqui eu tenho... Ah, meu, fugiu da memória agora em cicla. Também já prontas para abrir. Então, fica ligadinho aí. Ativa o sininho que o canal Orquídea Rara vai ter muita novidade, tá? O vídeo das laelhas, se não sair essa semana por conta da chuva, tá? Mas, no máximo, é a segunda ou terça. Eu estou lançando eles aí no canal, tá bom? Fica ligadinho e não perde esse vídeo que vai ser muito legal. Obrigada a todos e até lá.